Aleluia, bendito seja o Teu nome Senhor, que amor é estar na Tua presença, e saber que as Tuas misericórdias, elas duram e permanecem para tudo sempre. Senhor, nós Te pedimos, faça-se presente, aqui nesse lugar, toca em cada coração, em cada pensamento, traz Senhor o reprisoério, traz a paz, para essa pessoa que chegou aqui nessa noite cansada, aflita, atormentada, essa pessoa que chegou aqui nessa noite, angustiada, depressiva, ansiosa, cheia de complexos. Existem pessoas aqui, meu Pai, que são excelentes profissionais, mas os problemas que tem acometido a vida dela, não tem deixado ela lograr um êxito. Eu tenho deixado essa pessoa, ela viver tranquila, viver em paz. Aqui tem pessoas passando por graves problemas no domingo, problemas sentimentais, problemas no casamento, problemas com o filho, problemas com o filho, viciado nas drogas, no algoritmo, problemas com o filho, nas vasalizadas. E o Senhor, como o filho, sabe o quanto dói, ver o filho sofrer, Senhor. Então, traz o socorro para este pai, para esta mãe, que chegou aqui nessa noite pedindo misericórdia, pedindo socorro, pedindo ajuda, pedindo odiação. Pessoa, essa pessoa, Senhor, que chegou aqui nessa noite doente, perda. São todos os problemas que acontecem na vida dela. Pessoas que dependem de tantos remédios. A casa dela, mas parece uma farmácia de tantos remédios que ela tem que tomar. Pessoas que chegaram aqui com dores nas pernas, nos braços, na coluna. Pessoas que chegaram aqui sentindo dores de cabeça constantes. Pessoas que já fizeram tratamentos. Já procuraram ajuda médica. E não se pode ajudar. Não se pode resolver um problema. Assim como aquele pai que chegou a ti e disse, Senhor, roguem os teus discípulos, mas eles não puderam me ajudar. E o Senhor socorreu aquele pai. O Senhor socorreu aquele homem. O Senhor socorreu aquele inferno. O Senhor expulsou aquele mal. O Senhor libertou aquela pessoa daquele sofrimento, daquela agonia, daquele tormento, daquela dor. Então, assim, nessa noite, liberta essa pessoa desse sofrimento. Liberta essa pessoa dessa agonia. Nós não estamos mandando, Senhor, fazer isso porque quem somos nós? Mas nós estamos pedindo porque a tua palavra nos dá garantia que se crêssemos no Senhor, se crêssemos no teu nome, tudo o que pedimos ao Senhor seria feito. E assim, meu pai, nós queremos, pedimos, pedimos em nome do teu filho amado Jesus Cristo, para que nessa noite, Senhor, esta pessoa seja livre desse mal. Em nome do Senhor, em nome do Senhor, em nome do Senhor Jesus, aí onde você está, as obreiras vão entregar para você uma toalhinha. E você vai segurar essa toalhinha com as suas duas mãos, levantando-o para os céus. A Bíblia fala que, através dos lenços e aventais de Paulo, as invernidades fugiram dos infernos e os espíritos marinhos saíam da vida deles. Paulo já passou, mas aquele que deu autoridade para Paulo está aqui hoje, vivo e poderoso, para fazer os mesmos fatos do passado no presente. Então, se você vem com isso, levante essa toalhinha em direção aos céus, de todo o seu coração. Senhor Jesus Cristo, levante essa toalhinha em direção aos céus, de todo o seu coração. Coloque a atenção aos céus, coloque o teu fogo, coloque o teu poder. Senhor, quando esta pessoa, ela fizer uso dessa toalhinha, ao desistir nela qualquer tipo de eternidade, como diz a tua palavra, tua escritura sagrada, que não pode voltar atrás e que não é lançada em volta vazia, os espíritos malignos, os espíritos malignos fugiram das pessoas, as enfermidades fugiram dos infernos. Então, assim acontece neste momento. E no nome de Jesus, meu irmão e irmã, coloque essa toalhinha sobre o local que você sente uma dor. Seja ela qual for, coloque sobre esse local que você sente uma dor. Seja ela qual for, pega a toalhinha, põe a sua local da dor, faça a recuperação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você não está sentindo dor, mas você é bem familiar, você é bem marinho, que você sabe que está enfrentando um problema de saúde muito grave, que você sentiu uma dor. Seja um around sombra, coloca essa toalhinha sobre a sua cabeça, no povo. No devoção. Esse mesmo Deus, Ele pode estar lá porque é o presente. Enšimara, coloca essa toalhinha sobre o alto da sua cabeça e em que você está. E se você quer alguém ver, coloque sobre o local da eternidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. nós ordenamos agora que todos os espíritos imundos que toda a vossa opressora que toda a vossa maligna que tem escravizado essa pessoa na eternidade que tem escravizado essa pessoa na doença que tem colocado nessa pessoa este tumor, este nodo este câncer esta úlcera esta gastrite esta hernia de dígito que tem colocado este desvio na coluna que tem colocado este sopro no coração esta gordura no fígado esta pedra no giz esta pedra na vesícula em nome do Senhor Jesus Cristo na autoridade do nome de Jesus nós ordenamos a você força espiritual no mal que se retire agora do corpo dessa pessoa que se retire agora do coração que se retire da mente que se retire dos pensamentos que se retirem em nome do Senhor Jesus Cristo você é enfermidade você é enfermidade pela autoridade do nome de Jesus saia deste corpo saia desta vida saia desta criança saia deste adolescente deste jovem saia agora em nome do Senhor Jesus Cristo nós ordenamos para você sair agora saia deste corpo eternidade saia deste corpo doença saia deste corpo em nome do Senhor Jesus Cristo para que fique sabido que o Senhor Deus está aqui neste lugar em nome do Senhor Jesus todos os males e todas as maldições diga comigo meu Deus quando eu tirar as minhas mãos de sobre o local da dor da eternidade todo este mal sairá da minha vida diga em nome de Jesus se acolhe as mãos para trás e diga saia todo o mal saia toda a emoção saia toda a praga toda a briga na família toda a desunião toda a contenda toda a desavença todo o desentendimento em nome de Jesus saia agora e não volte nunca mais põe as mãos sobre o meu coração e aí onde você está receba paz tranquilidade harmonia olha pela sua família aí onde você está eu queria que você pudesse lembrar se possível de todos eles até o que estão distantes você falasse o nome deles aí onde você está e pedisse para Deus para que ele possa visitar eu vou deixar você esse minuto falar com Deus e falar com a sua mãe e aí e aí Deus recebe a família do teu povo, recebe cada casa, cada lar, em tuas mãos. Pois eu tenho a certeza de que o Senhor te abençoe, eu tenho a certeza de que o teu povo já foi levitado à crescura. Nós determinamos isso e temos a mais absoluta certeza de que o Senhor já abençoe a vida, o coração, os caminhos de cada pessoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, diga eu creio Senhor, diga amém, diga glória a Deus, glorifica Jesus bem forte. Deus, dá uma boa noite para essa pessoa que está ao seu lado, que está com o meu Deus, essa pessoa que está ao seu lado, diga para ela, seja bem-vinda. Deus, dá uma boa noite para você. E ganhamos como churros sem parar Nossos braços no chão vão ficar Com as casas de senhores Foram os churros com os filhos da luz do Senhor Como todo dia nasce Com todos em cada canceiro Com as casas de senhores Pra joelho de março e março e março Ah, tá bem só com Deus Vocês estão aqui e se animaram? Eu estou animado Amém? Agora eu tenho vocês cantando e batendo palma Mas com um sorriso estampado no rosto de vocês Amém? Vai em dias, outro lado da mente de vocês, contentista? Tá? 10 dias? Então abre um sorriso bonito pra mim pra vocês 10 dias Ah, melhorou Tem jovem sentado, tem dozo de pé Será que as coisas estão sendo emergentes? Gente do céu Eu quero ver os nomes de mulher Vamos ficar de pé pro coração Tudo de gentileza? Vamos? Vamos cantar pra Jesus? Bater um palco Eu quero ouvir vocês cantando com alegria Em nome do Senhor Jesus Vamos? Vamos! 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 Boa noite Boa noite a todos Eu participo dessa igreja mundial há 5 anos Eu conhecia essa igreja mundial até na televisão Aí todo dia ela assistia no culto Aí chegou um dia, a Melinda chegou na casa de Dodó e viu lá ela também assistindo o culto na televisão e aí teve um diálogo Aí ela disse, olha, Branca, assiste demais Essa, 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 essa emissora, né? Da minha parte de Valdo Mires Aí, todo mundo foi lá em casa e disse, que se convidou pra gente participar em Pinheiro Aí nós ia Papinheiro Aí, também tem que agradecer hoje o Magno Jardel, que é vereador, né? Que se empenhou muito de levar nosso Papinheiro Nós pedi a casa Pera aí, eu entendi, só um minuto, corta a senhora O seu Magno ajudou a senhora no início da fé da senhora, é isso? Sim Ele levava a senhora? Eu já era do ministério E o nome era do ministério da Igreja Mundial Estava afastada no momento Aí comecei com a Pinheiro com eles Pra participar do culto, Pinheiro E aí, fizemos um baixo assinar e pedindo a igreja pra cá Deus nos assinou e trouxemos a Igreja Mundial pra cá Que hoje se encontra aqui, mas não era minha aqui Ela tá na Olindina Primeira e depois foi com a Olindina, né mãe? É E aí, eu só tenho bênção Eu vou lá contar pro ministério da doença, né? Exato Pronto, então agora eu queria saber desse testemunho aqui que tá na mão do missionário O que que é isso aqui? Explica pra gente Ó, ele tá com um ano, deu a doença Um ano Deixa ele segurar pra prestar a vida Pra gente ver Isso Não se aveste não, a gente tem tempo Esse aqui eu tô com a doença Tá com um ano Entrei numa depressão Aí, praticamente no primeiro dia eu perdi mesmo a noção de tudo E Fiz os exames Deu colesterol muito alto Aí repeti Quando eu repeti, deu uma azar Que é esse aqui Que deu 325 325 325 Isso é um colesterol da senhora que venceu tanto? 325 Aí o FPM deu 216 Quando eu fui mostrar pro médico, ele disse que eu tava dando quase um infarto Aí eu faço um remédio O médico falou pra senhora que a senhora tava quase dando um infarto devido ao túnel Aí eu faço um remédio que era 100 reais Não é remédio Aí também eu quero agradecer que hoje é o meu prefeito Toca-Sera E muitas vezes me ajudou E às vezes eu não tinha condição nem de comprar um remédio Eu ligava pra ele Meu filho, eu tô precisando de uma ajuda Eu não tenho condição de comprar remédio No contrário, eu sou empregada Eu me conto no momento Mas graças a Deus eu já posso me considerar Que já foi empregada Amém, graças a Deus Quer contar um outro testemunho da rua Amém Ele ajudou a sua hora E aí também toda pessoa que não se encontra aqui Às vezes quando eu tava aqui Muita feriada Eu não tinha condição Chegava aonde o meu remédio Juntos de Tiago Eu pedia pra ele Todas as vezes ele me ajudou Nunca me deixou em mão Inclusive nesse exame aqui Que é essa receita aqui do mestre pastor Que é 100 reais o remédio que eu tomei Eu tomo 5 tipos de remédio E aí a senhora veio, usou a fé, manifestou a fé Sim Aí o pastor chegou Determinou Determinou Não Não É você ter cabelo Aí ele orou pela senhora Aqui no culto Aí ele... Eu trouxe o exame Não trouxe o exame Aí ele disse que quem tivesse com o dedo Tivesse melhorado Eu queria profetizar Aí eu fiquei sentada na cadeira com vergonha Vou ou não vou Vou ou não vou Aí eu levantei e vim Aí eu disse pra ele Eu tinha feito o exame Eu tinha dado no qual O meu colesterol Aí ele disse Você vai repetir esse exame E na... Na outra semana você traz esse exame E não vai dar nada nem o quanto O teu colesterol E quando ele falou essas palavras A senhora criou? Acreditou nisso? Eu pedi em Deus e disse pra Deus Que eu não ia mais tomar remédio Eu não ia depender de remédio Eu dependia de Deus Eu tinha dentro de uma igreja Eu tinha que depender de Deus Não era de remédio Amém Aí eu... Fiz o exame Quando eu fiz o exame Eu repeti O que deu cento e... Trezentos e vinte e seis Deu noventa e um Glória a Deus E o outro Deu cento e trinta e oito E um deu... Noventa e oito E o outro eu não aumento Amém Aí eu vou mostrar com o médico Ele disse que não precisava eu tomar remédio Pois a partir desse dia Eu não tomei mais remédio Graças a Deus Foi determinado A senhora criou Acreditou E a senhora não precisou mais tomar remédio Não Então está feliz com o milagre Que Deus fez na vida da senhora? Muito, muito feliz É Amém Amém Mas esse daí está resumido Só está feliz Então graças a Deus Igreja, glorifico o nome de Jesus com suas palmas Amém Eu tenho testemunho com seu José Por gentileza Se quiser Agora eu queria que o som ficasse desse lado aqui Por causa da... Da microfonia Para reduzir bastante É... Tudo bom, Seu José? Boa noite Paz, Senhor Paz É... Tudo bem com o senhor, né? Paz, Senhor Se você, como é que era a vida do senhor Antes de conhecer Jesus? Jesus Paz, mesmo É... A minha vida Eu posso dizer que era uma porcaria Vivia Porque, de qualquer maneira Deus é uma vida de grava E a gente, às vezes, não sabe agradecer Quando agradece Quando reconhece Ele faz as maravilhas que ele fez na minha Eu, com idade de... Dezesseis anos Conhecia Com sete anos Eu comecei a cachaça Com sete anos Eu tinha bebido cachaça várias vezes Ah, sério? Cachaceira? Eu fui cachaça... Eu fui cachaça em trinta e poucos anos, meu irmão Trinta? Trinta e poucos anos Lá embaixo eu fui cachaça É... Aí... 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 Aí eu, como que foi, com 26 anos Eu conhecia a maconha Fumei maconha vinte e três anos e cinco meses Fumei pedra nove anos Entendeu? Minha vida era uma distribuição total Eu... Eu falo hoje Tem pessoas que procuram pra mim Por isso eu não tenho vergonha de falar Eu tinha vergonha... Era pra ter vergonha Não tinha porque eu fumar Eu achava que era uma vantagem pra mim Eu fumar Chegar aí Entendeu? Hoje eu tenho vergonha de ter fumado esse tempo todo E hoje eu tenho prazer de falar pras pessoas que fumam Ou que ainda não fumaram Então não fumam E quem fuma Que busca a Deus Pra ser a ideia de um vício maldito que existe na vida Que vergonha a família Vergonha as pessoas quando tá fumando Não tem vergonha E depois quando vê que fumou Que não era pra ter usado É que vai sentir vergonha do que fez Você só gastava valores com isso? Eu praticamente fumei Eu praticamente trabalhava pra isso Eu... Eu trabalhava... Como vocês sabem Eu trabalho de energia Não ganho tantas coisas Mas dá pra sobreviver Eu cansei de gastar a noite Às vezes setecentos reais por droga Começava a fumar às sete horas da noite Quando era sete do dia Eu tinha gastado setecentos Setecentos reais? Ganhava... Às vezes eu... Não, mas... Só um minuto Mas quando às vezes a gente fala sobre ofertas na igreja Propósito de votos As pessoas ficam chateadas Entende? Mas eu gastava setecentos de louvor Cansei de gastar... Eu cheguei gastado Duzentos Três vezes O mais que eu gastei Foi setecentos reais De sete da noite A sete do dia Entendeu? Cansei de às vezes, irmão Trabalhar Que eu sempre trabalhei E... Só... Trabalhava justamente pra isso Que às vezes... Trabalhava Passava o dia trabalhando Ganhava quatrocentos Trezentos Quatrocentos reais Passava a noite fumando E bebendo Quando eu chegava no outro dia Às vezes eu não tinha um real Pra comprar um almoço pra comer E olha que um de uma noite antes Eu tinha gastado um tanto desse Entendeu? Mas aí com Deus sempre maravilhoso Eu ficava pedindo a Deus Meu Deus Dava nove horas, dez horas Faz alguma coisa Quando parecia que sempre Deus maravilhoso Ele me dava algum dinheiro Algum pico, alguma coisa Já era passado o horário de almoço Eu ia comprar qualquer coisa Não tinha nem o direito de escolher O que comprar pra comer Entendeu? E olha que uma noite antes Eu tinha gastado o dinheiro De comprar uma vez almoço Pra quase cinco pessoas Até mais Tinha gastado com drogas O senhor O senhor dá quanto tempo aqui conosco? Apenas dez meses Dez meses? É É Você batizou nas águas Graças a Deus E vindo a vida pra Jesus Olha Maravilha Talvez até mesmo Talvez até mesmo as pessoas Que me conheceram antes Que olha hoje Quando eu vejo a vida Percebe na fisionomia né Que a gente Se eu mostrar as fotos pra vocês Do tempo que eu fumava Do tempo que eu bebia Talvez não tem pessoas que Até imaginar que não é eu Entendeu? É bom servir a Deus? Não é fácil não meus irmãos É Servir a Deus não é fácil Mas é bom Isso eu garanto a vocês Entendeu? Então nós vamos aumentar Essa tarefa tá? A paz é o seguinte Ainda hoje mesmo Eu vinha lembrando De todas as pessoas Que eu convidei Pra esse culto hoje Entendeu? E aí quando Eu tô vendo alguns aqui Aí eu passei ali Convidei E a pessoa falou que esqueceu Tipo porra Mas aí é o seguinte Você não esquece Tem nada a ver Cada carro de sua vida como quer Você não esquece A pessoa passa da rua Com apenas um carro de som Convidando você Pra uma festa Que você não sabe Quem vai estar lá Você não sabe Quem vai Quem vai lhe recepcionar E você não vai Eu venho aqui Diretamente te convidar Pra uma festa Que lá você não vai ver Ninguém amado Você não vai ver Ninguém com ignorância Pra lhe tratar mal Entendeu? E você achou que esqueceu Não tem problema não A vanta que a próxima Nunca se vê né Verdade O que Deus vai trazer A Bíblia diz assim Procura te apresentar O Senhor Como obreiro aprovado Que maneja bem A palavra da verdade Não tendo que se envergonhar E o Senhor tá dez meses na igreja A Bíblia fala que a gente Tem que dar frutos É isso? E o fruto dessa obra É ganhar almas Amém? Amém? Então eu queria apresentar O novo obreiro A Bíblia da igreja mundial Do poder de Deus Amém? Entendimento Para eu falar a palavra de Deus Para as pessoas Para as pessoas entenderem Amém? Porque quando eu cheguei Em O.E.R. Quando eu conhecia Esse ministério Que é da televisão E sempre as vezes Me convidavam Para vir para a igreja Para qualquer outro mundo Hoje eu vou Quando chegava na hora Eu vou lá Quando era de noite Já não Já vim Já fumei Não vou Quer dizer que Saramás Faz isso Entendeu? Ele faz isso E aí eu não ia Quando foi um dia Você deu É a primeira vez que eu vim Aí eu cheguei E me sentei Na última cadeira Sentei na última cadeira Terminou o burro Já sai gol E aí Passaram uma terça-feira No dia dez fevereiros Foi dez fevereiros Esqueci o dia de novo Entendeu? Aí já Graças a Deus Mas aí eu vim Para não ouvir a palavra Eu não vi No plano de ser um crente De servir Entendeu? Eu vim E isso foi tão maravilhoso Que as palavras que eu vim Entraram no meu coração E ele me deu entendimento Que eu tinha que ouvir mais Entendeu? E hoje Como os irmãos Estão aqui Sempre vê É difícil Corhar um dia E sempre eu peço a Deus Que eu posso estar fazendo O que tiver a vez Talvez você fazer mesmo Tem pessoas que se chatear comigo Se chatear comigo Às vezes Como eu trabalho de energia A gente está adorado Mas é tudo escuro O cara é pau Irmão me desculpa Mas hoje não vai dar Se você esperar Para depois que eu já comecei o maravilhoso Já falei para você A gente terminou o culto Eu vou fazer o serviço Depois que eu venho Sai do culto Liga o melejinho Eu vou Mas quando chega Meu horário Graças a Deus Graças a Deus Eu tenho o prazer de vir E eu acredito E eu acredito Que as pessoas que estão aqui Que servem E aqueles que não servem ainda Que tem o impedimento Porque de qualquer maneira A vida A gente ganha de graça Deus é maravilhoso Porque deu essa vida Para nós De graça A gente Mas a gente tem que pelo menos Agradecer pela vida Que ganhou Porque muitos Não tem essa Essa Eu pelo menos Eu vivia Hoje eu vivo Porque Deus Me deu a oportunidade Que eu tenho uma vida Dígna Que o tempo que eu Às vezes Tinha digno Eu chegava em casa Nove, dez horas da noite Meus filhos Tinha uma menina Separada da mulher Viam com E tão estressado Que eu chegava Tinha um cara Vou beber Vou fumar Para me acalvar Isso é satanásse que põe na ideia dele Porque não existe isso Não existe isso Aí é o seguinte Eu chegava Não tinha um Não, não Meus meninos vinham Para querer brincar comigo Sai, sai Aquele negócio Hoje Não tinha paciência com os seus Não tinha Não tinha Hoje Só está aquele comigo Mas aí eu saio Eu cheio Cheio de casa Eu venho para a igreja Às vezes Se eu me encaro Eu vou brincar com o menino Vou ler minha Bíblia Vou assistir uma televisão Eu saia de casa Cinco horas da manhã Às vezes Quando estava Sete horas da Sete horas do dia Eu ia fumar três Ficava de maconha Se eu não tivesse a maconha Eu não queria ir para o serviço Porque ah não Eu só vou ser fumar Entendeu? Ah não Se eu não fumar não vou Isso não ia Porque não tinha maconha para fumar Entendeu? Não tinha Não vai para fumar mas eu não vou Aí ficava naquela Diário Para isso pareceu muito Às vezes quando chegava o horário Passava o horário eu não ia Entendeu? Hoje não Graças a Deus Quando amanhã sentia Tomou um café Indo para o serviço Às vezes Entendeu? É só você que sai Que sente Que vê as coisas boas que é Daqui eu falei para vocês Fácil? Não é não Porque tem pessoas Que quando falam que é negativo Na sua cabeça Satanás mesmo Ele põe pensamentos negativos Na sua cabeça E vai dizer que você não vai conseguir Alguma coisa Mas é o seguinte Como diz o louvor Vamos passar por cima Porque quando ele dizer isso Você repreende o nome de Jesus E mostra a ele Que o Deus que você seja É melhor do que ele Amém Entendeu? Tem que mostrar a ele Deus também Graças a Deus Eu só quero uma coisa do Senhor Que o Senhor tenha paciência Assim como Deus teve paciência com o Senhor Durante 32 anos Que a mulher cede né? A pessoa fica ali durante 32 anos Tendo que aguentar Um bêbado Porque bêbado é chato Sejamos sinceros Viciado Muito chato Mas assim como Deus teve paciência com o Senhor Que o Senhor tenha paciência também Com aquelas pessoas Que o Senhor vai ajudar A partir de hoje Sim, eu sempre fiz E a gente não convida Não quer vir Com outra coisa Porque Deus fez o meu filho Eu sempre Deus fez uma maravilha Minha vida Quando eu nem sabia Que eu era a gente Vou contar isso aqui Pra vocês rapidão Desculpa o filho Mas eu tinha que falar Eu nem sabia É... Desculpa o avogado Mas eu tinha que falar Eu nasci de sete neve Dando 250 gramas Eu também Entendeu? 250 gramas Olha aqui Há 40 anos atrás Uma criança pra nascer Com 250 gramas Se não põe numa ocupadora Hoje você nasceu Vai dar pra lá Tem coisa, entendeu? Cheguei lá Nasci de setor Que me levaram Pra casa do meu avô Número Quando eu chegar lá O que acontece? Eles vão botar foguete Pra comemorar Ah, nasceu Tudo bem Foguete Sai de palito Cai em cima da casa Casa de pai No mês de novembro Queimou Uma faixa de uns 40 Paneira de farinha Do meu avô De uma roça de manjão Que tem de manchar Queimou O material de uma roça toda Quando lembraram de mim A casa já foi queimada Já caíram os carros Lembraram de mim Chegaram lá A minha prima Que me tirou Ele Ela já entrou na casa Sem lembra de nada Porque não havia mais fogo em cima Agora eu conto pra vocês Se não fosse Deus Que tivesse plano da minha vida Que tivesse projeto da minha vida Eu teria morrido Mesmo no plano novo Porque você vê agora O que aconteceu Pessoas que morrem Quer dizer Que ficaram aqui Eu passei por essas coisas Mas hoje eu agradeço a Deus Entendeu? Passei Se fosse Satanás tentou ter a minha vida Meu irmão Quando eu nem sabia Pera gente Como estou falando pra vocês Já tenho marca de facão no corpo Já tiraram Já tiraram Já tiraram As coisas de mim As vezes o cara gravava Uma bomba em cima de mim Quando ele levava pra lá Ela já saia sem saber O que que era isso ai? Era plano de Deus A minha vida Entendeu? Quando eu bebia a cachaça Eu contava com vantagem Aí eu chegava a contar Hoje eu conto Porque eu sei Foi o lembramento de Deus Entendeu? Que Deus tinha Pronto pra minha vida E graças a Deus Eu só se agradecei Eu peço a Ele Mas mais agradeço Pelo que Ele já fez a minha vida Amém? Isso foi um obrigado Você pode permanecer Você pode permanecer Nessa mesma fé Tá bom? Que eu tenho certeza Que o Senhor Jesus Vai abençoar a sua vida Amém? Amém 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 Que é o teu lugar, quem mandou a cara é esse? Quem mandou você parar? Volta para o mar alto, no lugar da tua carpanha, eu vou te rolar Quem mandou a cara é esse? Quem mandou você parar? Volta para o mar alto, no lugar da tua carpanha, eu vou te rolar Filho, eu vou te rolar Quem mandou você me salva? Aleluia, aleluia Adore comigo nessa noite Aleluia, aleluia Olha só o que eu disse Deus conhece tua estrutura Sabe onde está fazendo o amor Deixe que seja difícil, não pare, ele está frio Com todas as tuas, não vai me limpar, ninguém mudou de amar Pega o que ele te ligou e volta para o mar, que é o teu lugar Quem mandou a cara é esse? Quem mandou você parar? Volta para o mar alto, no lugar da tua carpanha, eu vou te rolar Quem mandou a cara é esse? Quem mandou você parar? Volta para o mar alto, no lugar da tua carpanha, eu vou te rolar Volta para o mar alto, no lugar da tua carpanha, eu vou te rolar Volta para o mar alto, no lugar da tua carpanha, eu vou te rolar Volta para o mar Quem mandou você parar, volta para o mar alto O lugar da sua vergonha, Deus vai te honrar Quem mandou a cara a rede, e quem mandou você parar Volta para o mar alto, o lugar da sua vergonha, Deus vai te honrar Filho, eu vou te honrar Aleluia! Aleluia! Tu és fiel, Senhor, oh Deus, Senhor nosso Deus No livro de Lucas, capítulo 2, versículo 10 Lucas, capítulo 2, versículo 10 Filho, que eu tenho que diga no lugar de outro Filho, tem de mim E qual é a senhora? Quem com você disse no lugar? Coinha? a mulher está passando a roupa com o pai o nome dela? a chanjota, como ela não falou o nome dela? você sabe? graças a Deus, porque essa vida é na minha brincadeira gente, vamos lá na palavra de Deus já abriram? diz assim a palavra de Deus o anjo porém, lhe disse não tem mais eis aqui o estrado de duas normas de grande alegria que será para todo mundo é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador que é Cristo o Senhor vamos refletir nessa passagem bíblica a tradição cotidiana diz que Jesus nasceu que dia? 25 isso é verdade? é mentira é mentira isso não se comemora mas saiba Natal não existe é uma fantasia uma maquiagem para a pessoa aproveitar o momento e fazer o que? olha lembra de Jesus no momento? não não lembra Jesus ele nasce é dentro de nós olha Deus vai pra cá não preste atenção quando você não tem Jesus no coração você é um homem novo não é morto tem muitos ricos por aqui pelo mundo inteiro que não tem o que você tem a paz do Espírito eu preste atenção no seu testemunho você gastava de ver com droga com cachaça pra tentar amenizar a sua raiva o seu ódio a sua vontade de explodir vai nascer em você Jesus e ele o que te deu a paz e te encontrou encontrou muitos que estão aqui mas te vamos que aqui a louça é encontrada por Jesus sabe por quê? porque este é não quer a luz não quer porque a pessoa venha a fazer porque Jesus venha a se gerar dentro dele o dentro dela hoje nós comemoramos tradicionalmente o nascimento de Jesus mas Jesus nasce todo dia no nosso coração na nossa vida todo dia eu quero eu gosto de falar pertinho um pouco eu gosto de falar pertinho lembra quando você estava no fundo do poço o que você fez no fundo do poço alguma vez encontrou uma luz e encontrou uma luz essa luz do Jesus que está gerada em você hoje você está sentado aqui mas quem sabe aqueles cinco anos atrás vinte anos atrás você estava se recuperando uma ressaca e uma cachaça de repente você estava querendo se matar porque você não encontrava vida paz alegria tomava mas continuava com o vazio porque você era externo e quando você não deixa Jesus entrar na sua vida e ser gerado e nascer você continuará com a sua vida mas hoje quem está na sua vida porque você foi achado por Jesus Jesus te encontrou Jesus me encontrou se você souber o meu testemunho a única bola que eu sempre deseja para todo mundo que eu nunca seria na minha vida era crente e hoje eu sou pregador da palavra os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus o meu tempo você está no seu lado de proteção o meu tempo não é o tempo de Deus toca a contata em 2018 mas eu disse eu vou te exaltar em 2020 você tem que estar aqui e não acredita mais no seu topo inicial não acredita mais em você não acredita mais que é possível não acredita mais que vai dar certo Deus me mandou um sonho para cá para dizer vai dar certo não desista vai dar certo eu falei por que Deus nos enviou para cá é porque ele tem uma palavra para entregar para alguns que estão aqui nesta noite glória a Deus e assim foi iniciar uma história do Senhor Jesus salvador da minha da sua alma para que nós possamos morar com ele lá na glória glória a Deus eu de repente não vou ver mais você nesta terra mas um dia vamos estar de espírito em espírito lá com Jesus caminhando e dizendo valeu a pena valeu a pena eu estou sabendo aquela peleja valeu a pena lutar valeu a pena ser fiel valeu a pena a sua fé ao fim valeu a pena que não vai proceder porque Deus me deu a corona vida glória a Deus Deus me deu a corona vida e a corona vida não é comprada a corona vida não é vendida a corona vida é conquistada e para conquistar tem que sacrificar e para significar você tem que renunciar as forças desse mundo e deixar Jesus fazer a gente é assim é assim que é a fé essa é a palavra o título dele vai passar o título dele vai passar a minha idade vai passar a minha vida vai passar hoje eu estou com um marido há 10 anos mas o que não vai passar é a minha fé que vou ser salvo que eu vou lutar pode colocar a chave no meu pescoço pode dizer que eu não sou capaz por isso eu não vou conseguir mas se Deus disse pra mim você vai conseguir porque eu te tirei do carabosto e te fiz o pregador então já era porque a minha fé diz isso e estou muito diferente ele vai me amar esse é o espírito que você tem que defender de ti quando diz assim você não consegue você diz é porque eu sou mais porque aquele que exige aquele que rei me libertou nas trevas e me trouxe para a luz esse nasceu vem de mim esse nasceu vem de ti esse foi gerado se chama Jesus Cristo Jesus Cristo não está novo Jesus Cristo não é bem Jesus Cristo é rei Jesus Cristo é Deus Jesus Cristo é Espírito Santo que está sentado no almoço é um trono celestial e sabe das suas coisas sabe dos seus problemas ele sabe também a hora de chorar é um almoço Deus conhece a tua escritura sabe o que está fazendo não vai para de soltar pega um pouco mais todo esse quando fala para quem não vai conseguir muitos mas Deus é por ele para arrebentar e fez história e fez história aqui e fez a diferença nessa igreja e você tem que fazer a diferença e tem que ir no Rosário você tem que fazer a diferença na Câmara você tem que fazer a diferença na Prefeitura tem que ficar registrado a tua história nessa cidade tem que ficar um bom homem fala mais de qualquer coisa nasceu Jesus para salvar o seu povo e hoje nós temos paz eu fui lá no monte da gola no monte das caveiras é uma caveira descritinha eu entrei em um cúmulo aonde Jesus foi colocado comecei a chorar eu me basei no Rio Jordão e giro com o réu como é bom ser meu Deus pisar na terra santa o homem que dormia na sativa o homem que era o contra essa minha esposa que era um slain fica aí levanta meu amor ela está de pé agora ó viria Deus essa pessoa aqui é minha esposa aqui nós temos um pacto entre eu e ela só vamos nos separar quando te chamar primeiro eu ou primeiro ela essa é a nossa aliança a tua aliança com Deus tem que ser assim você só se separa com Deus quando você partir pelo contrário você está perto perto dele fora dele tira a glória de Deus fora dele e ela me suportou pastor Luiz me suportou me apontou durante esse tempo todo quando eu era convertido chegava no orquideiro de casa mulher ali se procurando meu telefone ligando pra mim porque eu era não era contato se eu não queria estar na hora e as pessoas gostam de interesse você que está aqui e tem mulher pra ir vigia só está te procurando enquanto você tem que andar quando acabar acaba tudo acaba tudo e assim eu fui e quando eu vejo o meu ministério ser o representante de uma igreja que é tão bom e que é que é que é mundial que tem uma responsabilidade tão grande e eu ser um pílido de entendimento e conhecimento quem quer que o seu nome seja brilhante quem quer que o seu nome quem quer que o seu nome seja brilhante quem quer que o seu nome glória a Deus você já falou a Deus você já falou a Deus você já falou o dízimo você já falou a oferta a igreja não está bonita está limpa a igreja não está bem não está bacana então quando eu cheguei aqui olha só que piso lindo ventiladores mas isso gera um custo o pastor ele vive das noações de vocês se chama aquele evangelho ele falou que gastava setecentos reais por dia a noite o dia setecentos reais esse altar faz muita diferença muita diferença na obra de Deus mas quem faz isso é aquele que deixa Jesus nascer dentro dele não se importa com valor mas como você está precisando de pão eu estou precisando de cinquenta reais para pagar o aluguel daqui porque esse aluguel aqui vai ajudar você a ganhar muitas aulas imagina você dentro dessa reunião está tudo desligado você está no calor mas quem fala isso são seus dízimos suas ofertas e quando você soltar dá com alegria porque eu quando eu estava no mundo eu dizia que não existia mulher pobre porque eu era um cara quem já fez isso quando eu estava no meu bebê não vai dizer que a gente só tem santinho não vai dizer que a gente só tem santinho o que você eu estava no meu bebê eu não sei de fazer é uma verdade vai beber aqui eu vou pagar tudo e quando é mais tal para o Deus é gratificidade mas passa sem facilidade é quando Jesus nasce dentro de você você tem um prazer te ajudar você tem um prazer te contribuir e assim a obra cresce a igreja está cheia de pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus e aqui está gerando Jesus no coração e na vida de muitas pessoas por causa de quê? por causa do pautismo por causa do oferta que contribui para que a porra dessa igreja não seja fechada e nós não sejamos envergonhados porque quem é envergonhado aqui é satanás quem quer envergonhados bem alto não podemos deixar essa porta fechada por isso nós temos que procurar que ela for cheia por isso que nós devemos fazer tudo o dia queríamos mais você e Deus não dorme dorme não eu queria para encerrar a minha pregação quem escreve uma história é você quem escreve uma história é você vai para o início se você não lutar com os seus sonhos ele não vai lutar se Jesus tivesse uma caçada como nós estamos então lutar com os seus sonhos não desiste que lutar seja um pai seja um amor que o povo com os seus filhos filhos sejam os filhos com os seus pais assim você vai ser feliz para vocês terão com a mochão que Deus abençoe em nome de Deus você e assim eu quero fazer um coração para que possamos estar deixando Jesus nascer no nosso coração você que não tem que ainda não deixou Jesus nascer dentro de ti vai de seu lugar eu quero derramar o óleo só na sua cabeça vem aqui na frente a primeira pessoa que vai receber Jesus nesta noite não vou demorar muito não eu quero nascer de novo eu quero nascer do Espírito eu quero nascer de novo quando querem Jesus fique dentro de ti vem aqui na frente eu quero colocar uma gotinha desse óleo sobre o Senhor agora você que está afastado do caminho do Senhor vem aqui na frente também e hoje quer se render novamente você que está ouvindo esta palavra e entende que Deus está falando de ti sai do seu lugar vem aqui na frente não tem erro não como o irmão falou venha ter uma vida com Deus ninguém ninguém quer aqui na frente mas você que que quer receber que vem por favor por favor que vem eu vamos fechar eu queria que você desce a mão seu colega daí fecha os corredores isso fecha os corredores Deve mãos. Fecha. Isso morreu. Feche. Está chorando por quê? Se você tem um beijo que cuidar de você e jamais esqueça. Agora diz os braços para o alto. Ele sabe de quando você está passando de dizer que Ele está cuidando de Deus que você já passou e que você está aqui não é para você estar aqui não. Mas Deus falou assim para você Esse aí, irmão, levanta. Esse aí, irmão, levanta. E onde coloca a mão eu vou te abençoar. Oh, aleluia! Amém! Não chore. Não chore. Que cuida de você, não dorme. Diga pra ele. Levanta. Tem muita gente que te ama. Levanta. 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 Levanta essa corte humana. Levi. Seja cheio do Espírito Santo. Deus te veja, seja resolvado nesta noite, Deus estará aqui dizendo para você que tudo vai passar, não chore, quem comenta o dia é Deus, é Deus, queมา, levar, que amen, a gente que te ama, Deus mandou te dizer que guardou, que beija os grades, levanta sua cabeça e clama, que tudo vai passar, Deus mandou te buscar, E tudo vai estar, ó Espírito Santo, nós estamos reunidos nesta noite, meu Pai, a sua igreja se reúne em teu nome, meu Pai, e quando a presença do Senhor na tua igreja, a sua igreja se torna forte, a sua igreja se torna valente, que venha em 2021, meu Senhor, e que nós possamos estar mais fortes, mais firmes na fé, preparados para os grandes desafios, meu Senhor, porque quem cuida de nós não dorme, que venha as tribulações nós estejamos preparados, que venha as calmações nós estejamos preparados, que na hora da nossa angústia possamos clamar, e dizer, ó Deus de Israel, o Senhor disse, clama-me no dia da tua angústia, e eu te responderei, aleluia, e nesta noite, nós estamos aqui, meu Pai, com o prefeito da cidade, com sua equipe, com o vereador, e o Senhor, meu Pai, nossa esposa, a esposa do prefeito, sua família, que o Senhor tenha sabedoria nas decisões que Ele pode tomar, meu Pai, que Ele não tome decisões pela noção, mas que a decisão seja em benefício desta comunidade, desta cidade, deste povo, que o Senhor, e que cada membro, cada pessoa que está aqui, Senhor, 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 Ele deve transformar, aleluia, renovar o cheiro do Espírito Santo, que Ele faça uma reflexão na vida deles, que Ele possa entender, que sem o Senhor, eles nada poderão fazer, porque tudo é para o Senhor, tudo é para Ti, e que nós possamos estar mais fortes do que nunca, 2021 será o ano da honra, a esta cidade, a este povo, que chama pelo teu nome, meu Deus, a essas crianças, a essas mães, a esses pais de família, a esta igreja, a esses obreiros, ao pastor Luiz, a todos, que estejam mais fortes na fé, que tenham as porradas pancadas, mas tenham mais força, para vencer, e dizer, como valeu a pena suportar, as provações, as tentações, os desafios, as uniações, porque Deus é comigo, e eu vou arrebentar, eu vou ser diferente, porque quem está comigo não dorme, porque Ele é Deus de Israel, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o Deus dessa igreja, igreja, abra sua mão e declara, o Senhor é meu Deus, o Senhor é minha força, o Senhor é minha fortaleza, estarei sempre, confiante no Senhor, para honra e glória, do eterno Salvador, Jesus Cristo, vos seguem crer, e saia aqui decidido, diga a glória a Deus, mais forte, diga a glória a Deus, a glória a Deus, graças a Deus, a primeira fala dessa noite, eu queria dar oportunidade, para o nosso vereador, eleito em Pedro do Rosário, com 486 votos, isso mesmo? Vem para cá, Jardim, por gentileza, seja bem-vindo, meu irmão, por gentileza, gente, está acontecendo um problema, muito sério, com esses vereadores, e prefeitos e médicos, eu não sei qual é o segredo, eu queria descobrir, porque, eu faço de tudo, eu como de manhã, como 10 horas, como meio-dia, como três da tarde, como a noite, não fico desse jeito, seu Magno, você lembra, seu Magno, como é que estava? Mufinho, sem barriga, agora ele comprou uma camisa, posso olhar o número? ela escolheu, ele comprou um número, é maior para poder não mostrar a barriga, e por incrível que pareça o nosso prefeito, com todo o respeito, dona Franciane, o que a senhora está dando para ele comer? ele está engordando muito, mas, deixa eu parar de falar, boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus, primeiramente, eu quero agradecer a Deus, por essa vitória maravilhosa, que Deus me deu, agradecer as pessoas, que voltaram, deram voando confiança, e dizer ao povo de Pedro do Rosário, que pode confiar, no meu trabalho, juntamente com, o prefeito eleito Alcacerra, estaria à disposição, do município de Pedro do Rosário, naquilo que tiver ao meu alcance, agradecer ao meu amigo, pastor Luiz, pelo apoio que me deu, durante toda a minha campanha, muito obrigado, de todo o meu coração, agradecer a minha família, a minha esposa, que está aqui presente, a minha mãe, agradecer aos meus amigos, a minha linhadeira, a Elita, agradecer ao meu companheiro, ali, parceiro Zé Valdo, meu irmão de Dan, peraí, rapidão, deixa eu tirar um pouquinho, o Zé Valdo está na igreja? Está mesmo? É Zé Valdo mesmo? Né outro? Não? Zé Valdo, vem cá, Zé Valdo, eu não te vi, mas vem cá, rapidão, por gentileza, vem cá, meu amigo, por gentileza. gente, glorifica Jesus, Zé Valdo na igreja, que grandeza, deixa eu te dar um abraço, desculpa atrapalhar a fala do senhor, queria dar um abraço em ti, companheiro, andou com a gente aí, nas voces, dentro do mar, está feliz? muito alegre? que convidou o senhor para estar aqui hoje? o dedo. Oi? graças a Deus, disposta também tem? está não, mas o senhor está, graças a Deus, seja bem-vindo, as portas estão sempre abertas para o senhor, o senhor mora no meu coração, mas não paga no meu nome, de graça, tá? obrigado, continuando aqui, eu quero fazer um pedido especial, meu prefeito, aqui em Tocasté, ele possa olhar pela nossa cidade, porque vocês estão vendo, a nossa avenida, que a gente não pode nem chamar de avenida, a escuridão que está, ele olha para o Pedro Rosário, com carinho, que a partir de 2021, seja uma nova história, como é, foi, falar da campanha toda, que nós vereadores, podemos se unir, juntamente com o prefeito, que nós podemos trabalhar, que nós podemos valorizar o nosso povo, que o Pedro Rosário, não podemos olhar para a nossa cidade, que está realmente acabado, e que possa ser, uma nova história, que o povo, que voltaram a gente, não venha se arrepender daqui a quatro anos, e que Deus possa abençoar, eu peço, muita sabedoria para Deus, inteligência, que ele possa, me conduzir, essa nova caminhada da minha vida, que não foi fácil, várias vezes, eu pensei em desistir, mas, ele colocou várias pessoas, realmente, aí, que me deram muita força, muito apoio, e eu só tenho a agradecer a Deus, eu, eu sou vereador, eu devo, a Deus, porque, sem Deus, a gente não é nada, quero dizer, o povo, pode contar comigo, o prefeito, que está aqui, que estiver ao meu alcance, que eu puder ajudar, a administração, eu vou ajudar, que Deus venha abençoar, o nosso dia, eu vou vir na casa de vocês, e eu muito obrigado, pai, muito obrigado, pela sua acima, bebe um pouco de água, tá, e, o homem tem o meu outro microfone, é o que, o homem tem o meu outro microfone, é a unção voltada, amém, graças a Deus, está aí, que ele possa trabalhar, dar o melhor pela nossa cidade, pela nossa igreja, pelo nosso povo, porque o povo merece carinho, respeito, atenção, amém, agora eu queria que todos vocês pudessem, receber, o nosso, prefeito eleito, de Pedro Rosário, inclusive, eu queria agradecer, a todas as pessoas, que fazem parte, do governo toca ser, as pessoas que estão aqui presentes, meu amigo, Adelso Júlio, seja muito, bem-vindo a nossa igreja, está sempre aberto, o homem de Deus, dando o povo, lembrado, o homem, mas seja bem-vindo também, o Fábio, o Fábio, Fábio, seja bem-vindo, Fábio, é o do vício, é, é, seja bem-vindo também, a dona Franciane, seja bem-vindo, as palavras sempre aberto, do senhor, dona Eremita, irmão do nosso, prefeito, seja bem-vindo também, em nome do Senhor Jesus, meu amigo Jair, eu estou enxergando o senhor, aqui de longe, está bom, seja bem-vindo, em nome do Senhor Jesus, cadê mais as pessoas, do governo, toca-serra, ah, deixa eu ver, levanta a mão bem assim, para eu ver, seu negão, é de Ney, seja bem-vindo, em nome de Jesus, o nome do seu negão, é de Ney, para quem não sabe, quem mais, Eriane, está aí, está, A Ludmila, seja bem-vinda em nome de Jesus, em nome da sua mãe, a Mery, Dona Mery, está aí? Está, Dona Mery? Levanta a mão assim. Seja bem-vinda também, tá? Em nome do Senhor Jesus. Não tem mais de presença também que fazem paz, Dona Raquel, acertou o nosso convite, está aqui. Que Deus abençoe a senhora, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Então eu queria que vocês abençoem esse texto do nosso prefeito evento com a salva de palmas, em nome de Jesus Cristo. Boa noite a todos os irmãos e irmãs. É uma honra estar aqui na Casa de Deus, na Igreja Mundial. Primeiramente, para agradecer a Deus, o Todo-Poderoso, porque sem Ele, nós não somos nada. Ele é que é Dona Mery. Em segundo lugar, agradecer o povo de Pedro do Rosário. Por que o povo de Pedro do Rosário, pastor? Porque me concedeu a oportunidade de ser o novo prefeito da cidade de Pedro do Rosário, para a partir de 1º de janeiro de 2021, administrar Pedro do Rosário. Não é para ser um ditador, é para ser um prefeito trabalhador e também que ama o seu povo. Como é que se governa uma cidade? É formando a sua equipe e é dialogando com as pessoas. Hoje, eu sou prefeito de mais de 25 mil habitantes de Pedro do Rosário. E pode ter certeza que eu vou trabalhar com muito amor, com muito carinho, com muito respeito. Primeiro pedido, inteligência, saúde, sabedoria ao nosso Deus Todo-Poderoso. E nessa oportunidade, que aqui estou, ao lado do homem, que é o meu pai José Maria Coutrinho Sousa Serra, que me espelha dele. Quando dizia em meu discurso, assim como eu amo meu pai, eu amo esta cidade. Assim como eu amo a minha mãe de Tinha Serra, eu amo esta cidade. Assim como eu amo a minha esposa, eu amo esta cidade. Assim como eu amo os meus filhos, eu amo esta cidade. Assim como eu amo os meus irmãos, eu amo esta cidade. Assim como eu amo os meus netos, eu amo esta cidade. E assim, missionário Amorim, eu vou transformar ela em uma cidade melhor para se viver. E um povo mais feliz é com trabalho e com respeito para o seu povo. Começando pela mão de meu pastor, meu amigo e meu irmão, que por onde você estiver, você terá um amigo. Toca a serra, independentemente de cargos políticos, porque você me conquistou. Não só orando, mas me respeitando e abraçando e levando o meu mundo. Quantas vezes, Vossa Excelência foi criticada. Mas Deus gosta dos humilhados, porque os humilhados serão exaltados. E aqui estamos nós, exaltados. E agora, depende de nós, fazer uma cidade melhor para se viver. Agradecer todos os vereadores eleitos em nome de Magno Jardel. E de não eleito, a pessoa da Ilson Júnior e Gilson da Santa Teresa. Não deu essa, mas não é próxima, não baixa a cabeça, continue. Sabe por quê? Eu perdi três emissões. Uma para vereador, duas para deputado, Mas eu perdi ganhando. Porque eu tive a oportunidade de ser deputado estadual em duas legislativas. E transformei esse trabalho. O último, qual é? É a EMA 006, que liga Pedro do Rosário a Mieto. Está aí, sendo recuperada. É para o bem de quem? Do povo. É aquele que precisa na hora da saúde. É aquele que precisa na hora da sua aposenta. É aquele que precisa na hora da sua saúde. É o dono de transporte com que tem menos prejuízos. É o direito de ir e vir que tem que ser construído. Mas por quê? Não faz. Quem não é visto, não é lembrado. Então, Pedro do Rosário tinha uma voz na Assembleia Legislativa para representar o seu povo. E como disse meu irmão, missionário Amorim, Eu queria ser deputado. Mas Deus estava me preparando para ser prefeito de Pedro do Rosário. Mas antes de que fosse prefeito, ele fez ali eu ter um conhecimento no caminho. O caminho de quê? De buscar o trabalho. E eu tenho conhecimento. Eu tenho amizade na classe política. Eu sou amigo particular do governador. Essa semana eu sentei com o Márcio Gé. Já sentei com o Marreca Filho. Já sentei com o Cleve Verde. E Pedro do Rosário é a cidade do Senhor Jesus Cristo. Eu ainda nem assumi. E Pedro do Rosário já está contemplado com quase 10 milhões de reais empenhado para ser licitado e executado na nossa cidade. Olha só que bênção e que glória. Aonde é essas obras, toca-serra? É escola. Não se transforma, pastor Luiz, a vida das pessoas se não for através da educação. Lá no Gramenis já está empenhado uma escola e uma quadra. Isso é para a honra e a glória do Senhor. O povoado Rua Nova já está contemplado uma escola e uma quadra. Lá na Santa Tereza, Jesus, até quarta-feira vai estar empenhado. Mas por que isso? Porque eu tenho amizade e conhecimento e Deus está me abençoando. E quando Deus está abençoando esta cidade, esta cidade crescendo, eu vou estar crescendo. Então, nós, o nosso grupo, que nós fomos para o palanque, que nós te comprometemos e pedir voto e dizer que vamos fazer e que vamos construir, como disse o meu vereador Marcos Jardão, pode contar comigo, Marcos, eu vou contar assim com a Câmara de Vereadores. É uma nova história. Mas ela é com Deus e o povo. Assim será uma pedra do Rosário melhor para se viver. Então, eu darei tudo de mim para fazer uma cidade mais bonita, mais digna, com uma saúde melhor, com uma educação melhor, com uma infraestrutura melhor, com uma agricultura de qualidade. Enfim, fazer a cidade melhor para se viver. E também tem uma escola que eu quero agora colocar lá na Portelinha. Essa é uma escola de 12 salas. Está faltando só o terreno. Inclusive, mesmo, eu conversei com o nosso próximo secretário de administração, Jair Lúcio Santos, que aqui se faz presente, para poder construir essa escola lá. Por quê? Porque lá na Portela nós conhecemos a dificuldade das pessoas que vivem drogas. E nós temos que tirar essas pessoas da droga. É através da cadeia? Não. É através do diálogo. É através do tratamento. É através do estudo. E com isso eu tenho me preocupado. E já estou conseguindo ir para lá também essa escola. Então, eu vou dar tudo de mim para fazer uma cidade melhor para se viver. Mas, só, não. É com a sua equipe. É com a Câmara de Vereadores. É com o secretariado. E aqui eu quero dizer a cada um de vocês. Todos os nossos secretários serão da nossa cidade. Sabe por quê? Porque eles conhecem cada um de vocês. Na educação, nós já temos aí Sueli Lobato. Na saúde, Iolanda Campego, formada em farmacêutica. Então, já tem três secretários já anunciados pela rede social, pelo prefeito eleito e diplomado. E logo, logo, impostado dia 1º de janeiro. Toca certo. Os outros nós vamos anunciando aí até o dia 31. E aqui agora, quero contar aqui um pouco da história, né? Que tive a honra de conhecer o missionário Amorim, quando ele era chefe de gabinete do deputado Cabo Campos. E nós sempre dialogamos. Nós sempre conversamos política. E é uma honra para mim ter você como amigo. E quando chegou na minha eleição de 2018, ele foi bem sincero. Dizer que não podia me apoiar porque, claro, a gente tem que ser justo. A gente tem que ajudar e ajudar a gente. Mas mesmo assim, ele me ajudou, me apresentando a outras pessoas que não votavam em Cabo Campos. E assim construímos a nossa amizade. E eu sempre pedia para ele. Olhe pela minha vida, pela minha pessoa e da minha família. Então, quero lhe agradecer pelas suas orações. Agradecer por ter colocado o meu sentinho lá no monte. Eu tenho certeza que hoje, né? Estou sendo sempre... Sou abençoado e sempre serei abençoado. Porque jamais eu me afastarei do caminho do Criador do céu e da terra. Então, é uma honra para mim. Obrigado por ter vindo aqui na nossa cidade. Hoje ela está aqui escura. Mas logo, logo ela vai estar bonita. É um desafio, pastor. Sabe por quê? Nós estamos pegando uma saúde e ser uma ambulância. Isso é problema para todos nós. Já viu dia 1º que Deus não vai deixar ninguém precisar da ambulância e não tem ambulância? E eu já estou me virando para ver como eu vou colocar essa ambulância. Não é um desafio fácil. Aí você vê, vai lá, a máquina estão levando os pneus. A caçamba, a mesma coisa. A ponta, a traspalmeira, está quebrada. Não tem a madeira, não é? Vai lá para o depósito. Olha só que desafio. Mas eu quero dizer o seguinte. Que esses desafios não me medem medo. Se Deus me colocou, é porque Ele sabe que eu tenho competência para dar conta. E a partir do dia 1º, pode ter certeza que Pedro do Rosário está em Boas Mães. E no dia 1º eu convido cada um de vocês para participar da nossa posse. Começa às 15 horas, lá na quadra José Moisinho. E o encerramento da posse vai ser aqui na nossa praça, com o show gospel do cantor André e Felipe, para louvar ao Todo-Poderoso do céu e da terra. Sabe por quê? Porque Deus é acima de tudo. Muitas vezes a pessoa quer colocar o dinheiro acima de tudo. Ei, o dinheiro não é nada. Ele é bom? É. Mas ele é só o comprimento das nossas vidas. E aí teve a lição agora, no dia 15 de novembro. Porque nós, nós, o povo, na exurna, disse assim. Nós vamos botar aquele que gosta de gente, que vai levar cheiro de gente para a prefeitura, e que vai fazer uma administração à altura do povo. Nunca pise em ninguém, para você não ser pisado. Quantas vezes tentaram me diminuir, mas o povo me conhece. Eu nunca matei, eu nunca roubei, e eu fui chamado, pastor, e palanque de criminoso, praticamente de assassino. Mas o povo me convence. Eu sempre fiz o bem. Aqui como estava minha prima branca, pregando, mostrando a sua fé, que foi curada, glória a Deus. Mas assim como eu fiz com branca, eu já fiz com muita gente na minha cidade, e no meu Maranhão, e pode ter certeza que eu vou fazer sempre. Porque quem faz o bem, ele vai receber o bem. Como eu disse também ali no palanque. Ah, o suplentezinho, olha só que palavra. Ninguém é melhor que ninguém. Mas eu disse que o suplentezinho, o missionário Amorim, no dia 15 de novembro, Deus ia abençoar, e o povo ia consagrar as urnas, e com seis meses, já seria chamado de um prefeitão. Como é que vai ser isso? É com a bênção de Deus, é com o trabalho, é com o amor, é com o respeito. Pode ter certeza, que isso eu vou fazer. Porque eu sempre trabalhei com gente. Como é isso? Primeira profissão minha, eu fui lavrador para cabinar uma vez, que eu tinha que ser 6, 7, 8, 10, ao lado do meu pai, e cabinava com muita alegria e amor. Deixei de ser lavrador, para ir ser mototaxista, o primeiro de Pedro do Rosário. E o mototaxista que trabalha com quem? Com gente. E eu transportava pessoas. E graças a Deus, também fiz o meu bom trabalho. De lá eu fui para onde? Vender tapiaca. Para mim é uma honra e um orgulho, porque todo trabalhador é digno do seu salário. E eu vendia tapiaca para quem? Para as pessoas. E as pessoas tinham carinho e sempre tiveram por mim. Apagou o romanzé de tapiaca. Eu vou agora ser açougueiro. E fui ser açougueiro, e daqui em Grigório fala, vim comer conhecido no barro que é luz, que nós trabalhamos e nunca tratei mal. Já, Grigório? Sempre trabalhamos e nunca fiquei devido um real. Já, seu Grigório? Não é verdade? Então, deixei de ser depois açougueiro. Agora eu vou trabalhar na linha, numa devine velha, caindo os pedaços. Mas ia enfrentar o barro. E trabalhava com quem? Também com pessoas. E o cara dizia, hoje eu não tenho 10, só tenho 8. Sobe. Por causa de 2 reais, eu não vou te deixar aqui. Ah, hoje eu não tenho nada. Ora, meu carro também não vai deixar de ser carro. Se eu te deixar aqui, eu perco um amigo. E assim eu fui construindo. E assim eu fui trabalhando. Me tornei deputado e tenho amizade com o Maranhão. Eu tirei 22.805 votos na primeira eleição. Quando chegou na segunda, eu dizia assim, toca a serra? Ah, agora está acabado. O irmão não é mais prefeito, não tem dinheiro, não chega a lugar nenhum. Quando abriram as urnas, eu tirei quanto? 24.230 votos. Então eu estou numa crescente. Não pensava em ser prefeito. Aí chegou a oportunidade. Deus abençoou. As conjunturas políticas foram, sei, dialogando. E aqui estou hoje, prefeito eleito, com 7.417 votos, graças a Deus, ao povo de Pedro do Rosário, e dizer assim, muito obrigado, meu povo, muito obrigado, meu pastor. Conte comigo. E o aluguel aqui desta igreja, enquanto eu for prefeito, eu, Domingos Terinal, do Sousa Serra, eu vou pagar. Esse irmão aqui, pode ter certeza. E até o término do meu mandato, eu tenho um pacto com o meu Deus, de construir quatro igrejas, durante o meu convívio. E a igreja mundial, será a primeira a ser construída. Porque Deus me deu, a oportunidade, de ser o gestor da cidade. E eu vou governar com amor e carinho. E vou retribuir ao povo, com trabalho. E a Deus, fazendo aquilo que eu prometi. Então vocês podem ter certeza. Assim como eu vou fazer, que é um compromisso meu com o meu Deus, casas. Não é para todos. Vou fazer cinco casas, e colocar no sorteio, para aqueles que não tem, durante o meu governo. Porque eu vim para ser diferente, não para ser melhor. Então muito obrigado, meu Deus, obrigado a minha família, obrigado a família Mendes, que não se governa só, nosso vice-prefeito, é doutor Fábio Mendes, neto da ex-prefeita, Maria do Rosário, e que vão nos governar, Pedro do Rosário, de mão dada, para fazer uma cidade melhor, para se viver. Fica o meu convite, a luta primeiro, para começar uma nova história, com Deus e o povo. Obrigado, o pastor Mourinho, obrigado a minha esposa, Franciane, a minha cantora, Dario Manoel, obrigado a minha irmã Eremita, meu pai Zé Maria, meu primo Andaiusso Júnior, e enfim, obrigado a todos vocês, que Deus nos proteja, não só hoje, mas amanhã e sempre, e um feliz Natal, a todos vocês, que aqui se faz presente, e aqueles que também, aqui não estão presentes, que Deus abençoe também, e que seja um Natal, de paz e amor, e carinho. Muito obrigado, e que Deus nos abençoe. Sempre que eu ouço esse homem falar, dá uma emoção, e o pior que eu choro, com tudo eu vou até me segurar, mas é muito importante, a situação dessa, porque ele vai falando da história dele, eu vou lembrando, de quando eu era um pouco pequeno, que eu tinha que ir para a roça, trabalhar com o meu avô, a minha família, ela sofreu uma dificuldade, muito grande, minha mãe e meu pai, eles não eram da igreja, e sofreu muito, então, meu pai tinha uma função, um pouco pesada, o trabalho dele, era muito difícil, porque o meu pai, ele é policial militar, e a minha mãe, sofreu de uma depressão, muito forte, desde o dia que, ela me teve, então ela não tinha condição, de poder me criar, e ser policial, é uma tarefa muito fácil, e eles não tinham como, cuidar de mim, eu tive que morar, com o meu avô, meu avô, era aquele homem, difícil de lidar, eu apanhava para o vida, até seu sorriso, eu apanhava, e eu ia trabalhar na roça, e às vezes, carregar, aquele, como é que chama, aqui, aquele negócio, que bota no jumento, do lado, como? jacau, jacau, é, aí bota do lado do jumento, eu tinha que colocar nas costas, cheio de caroço de cacau, e levar dentro da roça, às vezes tinha, para a gente comer, a gente levava um pouco de farinha seca, aquela farinha branca, e misturava com um pouco de água, para comer lá dentro, e fritava um pouco de jacau, vocês conhecem jacau, carne de chacau, fritar aquilo que a gente comia, quando era pequeno, quando não tinha, por isso que a dona, dona Chica, às vezes consegue para mim, e eu comi bastante, esses dias, comi uma jaca inteira, sozinho, porque, às vezes não tinha, não tinha, nem a jacau, a chaca, para a gente comer, e eu comia jaca, era comer a jaca com farinha, quando tinha farinha, quando não, era jaca pura mesmo, aí eu comia bastante aquilo ali, e eu só tinha aquela opção, ou comia jaca, ou ficava com fome, eu tinha que trabalhar, mesmo jeito, eu tinha que comer jaca, e Deus sempre abençoou, me ensinou a ter humildade, respeito, por cada uma das pessoas, às vezes em estresse, me chateia, como agora, a estrada, mais repetida, para o Boa Esperança, choveu, infelizmente as pessoas do Boa Esperança, não tiveram como estar aqui, é muito triste, uma situação como essa, mas eu sei que Deus, vai tocar no seu coração, alguma coisa, só vai poder fazer, com todo aquele povo lá, eu queria dar um abraço, no teu pai, porque eu dei um abraço, na tua mãe hoje, na dona de quem, mas não dei um abraço, no teu pai, eu queria dar um abraço, no seu outro, pode? para o outro, um abraço, você abençoa, tá? Jesus, tá? Deus abençoa, não, Jesus, gente, eu queria me despedir, de todos vocês, Gilson da Santa Tereza, que eu esqueci de falar, teu nome não tinha te visto, seja muito bem-vindo, tá? Que Deus te abençoe, Senhor Alessandro, muito obrigado, mais uma vez, pelo senhor estar aqui, a dona Francesca e sua esposa, por esse carinho, esse cuidado, todos vocês, que estão aqui presentes, eu agradeço, pela presença, de cada um de vocês, as mulheres sem limites, que Deus abençoe, cada um de vocês, eu aprendi a ter um carinho, respeito, uma amizade, muito grande, por cada um de vocês, eu tenho certeza, que vocês moram, também, no meu coração, o que vocês precisarem de mim, e eu puder fazer, por vocês, você pode ter certeza, que eu não me diria, expulso para fazer, tá bom? Eu queria que vocês, ficassem de pé, eu queria que chegasse, aqui na frente, Talcacerra, Magno Jatel, por gentileza, e eu queria que vocês, estendessem as suas mãos, para cá, por gentileza, o senhor, eu queria que eu, escondisse, por gentileza, por mais que palavras negativas, os senhores recebam, mas, a última palavra, vem de Deus, e vai dar tudo certo, no governo de vocês, estendam todas as suas mãos, para cá, por gentileza, Senhor nosso Deus, e nosso Pai, nós, usamos a autoridade, que o Senhor nos dê, para abençoar, a essas autoridades, que se encontram presentes, aqui, Magno Jatel, o nosso vereador, o prefeito, que toca a serra, como todos, todos os seus secretários, todos aqueles que fazem parte, desse governo, que o Senhor, dê a sabedoria necessária, a direção certa, para que eles possam alcançar, meu Pai, uma nova história, para a vida do Rosário, que eles saiam daqui, debaixo da tua proteção, debaixo da tua função, que eles aprendam a dizer sim, quando for necessário dizer sim, que eles aprendam a dizer não, quando for necessário dizer não, e que o Senhor, que o Senhor tenha força, tenha coragem, tenha entendimento, tenha sabedoria, para que eles continuem, com esse trabalho, com esse amor, com essa paixão, pelo teu povo, que o Senhor nos ensinou a ter, leva o teu povo em paz, e em segurança, livrando, guardando, e protegendo, contra todos os maus, não só hoje, mas amanhã, e para todos sempre, amém, e graças a Deus, amém, amém, graças a Deus, gente, um beijo no coração de vocês, um feliz Natal, e que Deus abençoe a sua vida, vamos com Deus, vamos lá na paz, e até o nosso próximo encontro, em nome do Senhor Jesus, Deus abençoe vocês, Deus abençoe vocês,